Boa noite a todos, né? Meu nome é Marcos Flemim, também sou cardinzeiro. Meu verso é pendeçante, peito espinho de carneiro. Meu verso é peito de pacão. Que bem firme é minha mão, vai descobrindo o caminho. O Iambuelo é o canto. O meu verso também canta o cantar do canarinho. Muito bem! O Iambuelo é o canto. 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 Por a presença aqui Meu Deus, muito obrigado Minha toada fica daqui Eu terminei essa canção É com muita gratidão Aqui agradece, leve A rosa bebeia É tudo tem querer A rosa bebeia Pra que eu beija Para me morrer A rosa bebeia É tudo tem querer A rosa bebeia Pra que eu beija Para me morrer A rosa bebeira é um perique A rosa bebeira que foi chamada de morrer A rosa bebeira é um perique A rosa bebeira que foi chamada de morrer A rosa bebeira que foi chamada de morrer A rosa bebeira é um perique A rosa bebeira é um perique A rosa vermelha, preto tem querer 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 Amanhe, 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 amanhe Moutro tem 83 farmer, preto tem querer Começando a fazer renda e eu decilo a navegar A namorar, a navegar Na água de sua tele, na boca se pogasse Pra cantar se brinca nos acovar E a pausa é chuva, chuva Água moligada, dubna tobobada Até que lura, até que fura Saço do meu barco, você tem que navegar Que navegar Pra navegar, navegar sempre preciso Se numaниversa maisistance, o meu amigo pode ser má Contra a maré, conta tudo o que vem Por um dia a espada não pica desesperada, muitas flores obviamentecas Vou te dar Ele, 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 lute A espada não pica desesperada, muitas flores vou te dar O geo, gol, gol, gol A espada não pica desesperada, muitas flores vou te dar A rosa vermelha Música Música Música